Bom dia pessoal, bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Aqui é onde é a Casa do Povo, onde todos podem comparecer a hora que quiserem. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês os espaços da casa. Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Irei hoje apresentá-los toda a casa para vocês. É assim que todos são recebidos no Parlamento. O cerimonial, que faz parte da Coordenadoria de Eventos, é responsável por programar e executar as atividades na Assembleia Legislativa, como por exemplo, atos solenes, seminários, audiências públicas, além de apoiar sessões solenes e especiais. Um trabalho feito com carinho e muita dedicação. Eu particularmente tenho uma alegria muito grande em trabalhar nesta área, porque eu sempre gostei de receber, eu sempre gostei dessa parte de cerimonial. Então, dentro da casa, já estou há muitos anos aqui, dentro dessa área, e é o que eu gosto. E graças a Deus, a minha equipe, a nossa equipe, também gosta muito de trabalhar. Tenho funcionários, servidores, além de estarem capacitados, eles têm um prazer muito grande em receber, a gente nota a alegria de cada um em saber, em querer mostrar a casa, em querer contar a história da casa, e nos dias dos eventos, receber os nossos convidados. Universidades e colégios de todo o estado visitam o parlamento catarinense. E olha aí a equipe do cerimonial fazendo as honras da casa. Essa turma aí é de Timbó, no Vale do Itajaí. São alunos da quinta série da Escola Municipal Tiroleses. Estavam ansiosos em conhecer os setores da casa. Bom, uma importância, sim, que eu não digo só por mim, eu digo pela minha turma toda, que nós estávamos muito ansiosos desde o ano passado, quando a gente ficou sabendo dessa viagem. Ansiedade também para estar vindo aqui na LESC, a gente fez muita pesquisa, e talvez até para um futuro de alguém aqui, não se sabe. Muita ansiedade, muita felicidade também de estar aqui. E todo mundo está muito feliz por estar aqui, eu não falo só por mim, também falo pela minha turma toda. Bem, a primeira impressão é que é uma cidade muito grande, muito desenvolvida e muito boa mesmo, para se conviver e boa para turismo também. Inclusive, se alguém quiser vir, conhecer a LESC, puder um dia, eu recomendo bastante. Há muito tempo eles já sabem que vêm para Florianópolis, né, porque é uma viagem prevista para o quinto ano, né, Então, eles sabem o que vai acontecer. A ansiedade, o entusiasmo, né, Ah, será que vai dar certo? Será que a gente vai encontrar alguém? Como vai ser? O que eu posso perguntar? O que eu não posso perguntar? Qual é a postura que eu devo ter? Então, tudo isso é uma bagagem que eles acabam adquirindo, né, nesse propósito das aulas, que faz com que eles se sintam mais preparados para estarem aqui, por exemplo, na LESC. E também essa bagagem cultural, né, que forma um cidadão por completo, né. Neste passeio ao parlamento, os alunos conhecem a história da Assembleia Legislativa. Recebem informações sobre cidadania, política e também a importância do poder legislativo estadual. Esse é um projeto que orgulha muito quem trabalha nesse setor da casa. Nós temos um projeto aqui, um trabalho tão bonito, que é o trabalho com as escolas municipais, estaduais, universidades. É um trabalho lindo, em que o cerimonial mostra a casa, as crianças, a maioria não conhece o parlamento catarinense. Então, é muito interessante eles estarem aqui visitando e conhecendo a história do Legislativo, a história de Santa Catarina. Então, é um projeto bonito, é um projeto que a gente tem o maior prazer em receber todos os alunos, professores, enfim, todos os visitantes. E venham nos visitar, venham aqui, serão muito bem recebidos e vai ser uma alegria muito grande estar com vocês.